Música Obrindade não é pobreza e também não é fraqueza Obrindade não é pobreza e também não é fraqueza Eu sinto da doutrina daqueles que merecer Eu sinto da doutrina daqueles que merecer Só merecem esse prêmio aqueles que procurarem Só merecem esse prêmio aqueles que procurarem É preciso ter amor e ser firme ao Senhor É preciso ter amor e ser firme ao Senhor Mas quem disse porém, sem medo, favorado, ser humilde Só merecem porém, sem medo, favorado, ser humilde Só ficar na ilusão e na paz ficar comigo Só ficar na ilusão e na paz ficar comigo Música 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 Música